Castelo de Areia 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 Meu amor, eu vou te mostrar Um castelo de areia que eu fiz à beira-mar Um castelo de areia que eu fiz à beira-mar Vem, vamos amar, amar, saber amar Auê, menina sereia, teu olhar Me alucina, feras minha, toda minha Teu encanto me fascina Feras minha, toda minha Teu encanto me fascina Feras minha, toda minha Feras minha, toda minha Feras minha, toda minha Feras minha, toda minha